uma apreciação, ainda que breve, sobre o fato desse seminário estar conosco na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Mas, primeiramente, um abraço carinhoso, afetivo, ainda que distante, aos nossos colegas de jornada, querida Patrícia, querido Jefferson, estamos sempre com uma história para contar de uma trajetória que já tem alguns anos, e isso nos fortalece, principalmente nesse momento, um momento de fatos sombrios, ao qual nós tentamos resistir de todas as formas, e essa é uma delas. Mas, primeiramente, eu queria fazer um destaque à professora Desirê Nobre, Desirê há poucos meses, talvez até, se eu fosse exagerar no tempo, que eu diria há poucas semanas, ainda chamava Desirê de mim, orientando-a, ela defendeu faz pouco tempo a sua dissertação de mestrado, nesse tema da acessibilidade cultural, com brilhantismo, e ela é um exemplo que muito nos alegra, honra, nos motiva, nos incentiva, de que é possível, sim, formar, desde a graduação, pessoas que interferirão nos caminhos das nossas histórias, da história dos nossos temas. Nós podemos dizer que a acessibilidade cultural, que é uma especialidade, um ramo, um vetor da acessibilidade aqui na Universidade Federal de Pelotas, surge tanto nos nossos museus, um equipamento cultural que nós temos com muito orgulho, com muito cuidado, com muita honra, como surge já com a Desirê, integrando a equipe, uma aluna de graduação, da terapia ocupacional, numa situação interprofissional, interdisciplinar, e que seguiu o caminho com uma capacidade que nós devemos observar, inclusive, na programação desse seminário, que é a de integrar pessoas. Integrar pessoas significa integrar instituições também. E isso, no Brasil, significa integrar espaços geográficos, distantes, não é, Jefferson? Lá na UFRM, não é, Patrícia, na UFRJ, na nossa, sempre parceira de trabalho, a URGS, mas integrar, olhem a programação, pessoas que estão além mar, né? Portugal estará presente aqui conosco, já desde a saída, com a presença da professora Mária Vachu, que tivemos a honra de escutar agora, há pouquinhos minutos atrás, se apresentando. Então, nós podemos dizer que a ocorrência desse Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural tem, sim, na pessoa da professora Desirê, a promotora, quem teve a ideia, quem fez os convites, e aí não podemos deixar de agradecer cada um dos 18 palestrantes que aceitaram e que estarão toda essa semana conosco, que fez a programação, sabendo eleger pessoas que são referências nos seus campos de atuação, que soube mobilizar essa pró-reitoria para que isso acontecesse, e aí temos que agradecer também e fazer um destaque ao nome daqueles que sempre estão conosco, que são os nossos estudantes. Não fazemos extensão sem estudantes. Então, vamos aqui ler todo o nome da Amanda Correia Botelho, da Jéssica Veras Araújo, obrigada meninas, alunas da terapia ocupacional, presentes em todos os momentos, antes e durante essa semana, da Thalita Garcia de Oliveira, da Pedagogia, e do Roger Felipe Rocha Vilela, do curso de Jornalismo. Também agradecer o nosso técnico e chefe do Núcleo de Difusão Cultural da PREC, o Matheus Mota, sempre conosco em todos os momentos, e eu não falarei muito da rede de museus, mas é necessário que se fale dessa rede, porque eu sei que a Andrea o fará, mas todo o trabalho, um trabalho destacável que a Desirê está fazendo aqui, representando a pró-reitoria de extensão e cultura na Comissão de Apoio ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI da nossa universidade, que está dentro da coordenação que o professor Alexandre coordena, a coordenação de inclusão e diversidade, temos muito orgulho de ter essa coordenação na nossa universidade, com certeza o Alexandre falará um pouquinho sobre o que significa isso, e dizer que nós somos um grupo dentro de vários outros grupos. Nós não trabalhamos sozinhos, isso é uma maravilha, nós não trabalhamos isoladamente, e isso é a nossa força, e nós trabalhamos com inúmeras pessoas. Claro, alguém sempre coordena. Então, Desirê, um agradecimento especial a ti, a tua eterna juventude, dizem que na juventude se encontram as grandes apostas, tu vives fazendo grandes apostas, um agradecimento a todos vocês que estão aqui, e também uma referência ao fato de que nós estamos experimentando, por força das circunstâncias, ferramentas novas. E essas ferramentas, tanto elas nos abrem a possibilidade, vejam bem, nós não teríamos como, numa situação que nós estamos vivendo no Brasil, ter esse seminário presencialmente, mas, ao mesmo tempo que usamos as ferramentas virtuais, nos deparamos com as limitações que elas ainda oferecem, ou outras tantas que nós ainda nem conseguimos enxergar. Somos, por natureza, seres temporais e presenciais, e essa presença virtual já é um grande desafio para nós. Mas também somos seres com conexões próprias para a presencialidade, no tempo que nos é humano. E tenho ouvido em todos os lugares, e com muitas das pessoas que falam, que esse momento em que trabalhamos remoto, em que usamos essas ferramentas, tem nos feito trabalhar muito, muito mais até, com um cansaço que não é físico, porque, vejam bem, ficaremos aqui horas sentados, mas um cansaço que vem um pouco da novidade, de muitas e muitas horas conectando-se com as pessoas por essas ferramentas, mas também de uma situação que nós estamos vivendo no Brasil, um pouco dela no mundo, muito dela no Brasil, de tempos que desafiam, inclusive, a nossa capacidade de acreditar no futuro. Mas vejam bem, falamos com a Lívia há pouquíssimos minutos atrás, que justamente nesses momentos mais difíceis, mais sombrios, mais desesperançosos, os temas que apelam à nossa humanidade são mais fortes. A Desirê pode confirmar, mas já em 24 horas de abertura de inscrição do seminário, as vagas já haviam sido preenchidas, e essa ferramenta, em conjugação com o Facebook, que nós estamos usando agora, se deve ao fato de que, com a generosidade que caracteriza o tema, foi necessário usar uma segunda ferramenta, que é a transmissão pelo Facebook, para que mais pessoas pudessem estar conectadas. Portanto, é um tema que nós devemos cuidar, incentivar, fortificar, fortalecer, e, sobretudo, inserir na nossa agenda de pensamento para ter esperanças de que muitas coisas mudarão, e deverão mudar para melhor. É assim que nós temos que nos portar, sempre juntos. Desirê, volto a palavra a ti, com muita alegria por essa semana intensa que se segue, e com imensa gratidão por todos que foram, se não nomeados, aqui citados. Faço questão de aqui de onde estou, um abraço imenso na Patrícia, que ainda não apareceu, saudade de ti, Patrícia. Eu já havia aqui comemorado o nosso reencontro, mas a todos vocês, um abraço carinhoso e esperançoso. Beijos, Teda. Francisca, é sempre um prazer te ouvir, sempre encantador ouvir as tuas palavras, né? Então, vou fazer, antes de passar a palavra para o professor Alexandre, vou fazer uma breve descrição da plataforma. Então, essa plataforma é uma interface que está dividida em dois, a tela, nós temos da metade para o lado direito, é uma tela com fundo azul, onde nós estamos às sete janelinhas abertas, então, a primeira sou eu, Desirê, eu sou loira, da pele branca, olhos castanhos. Ao meu lado direito, então, a janela do professor Alexandre, que também é branco, usa um óculos, tem o cabelo um pouco mais ralinho, né, professor? Está utilizando uma camisa escura. Ao lado do professor Alexandre, a professora Andréa Baquetini, também loira, também da pele branca, com os óculos, com uma armação metálica. Ao lado da professora Andréa, a professora Francisca Michelon, também loira, também de óculos, da pele branca, com os olhos castanhos. Ao lado, o professor Jefferson, branco, do cabelo castanho escuro, também com óculos, com armação escura. Ao lado do professor Jefferson, a professora Miriam, também branca, com os olhos castanhos, com o cabelo castanho. E ao lado, então, a gente tem os nossos tradutores e intérpretes, que daqui a pouco já vou fazer um agradecimento formal, mas desde já, já deixo o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso agradecimento para a sessão de tradutores e intérpretes da UFPEL, que estará conosco ao longo desse seminário. Então, a Crisiane e o Emerson estarão conosco hoje, no turno da manhã. E abaixo, então, das webcams, nós temos o folder do Seminário de Acessibilidade Cultural. Daqui a pouquinho vou falar um pouco sobre ele. Na parte à esquerda da plataforma, então, nós temos um espaço que é para o bate-papo público, onde vocês poderão colocar as perguntas, daqui a pouco, quando a gente tiver as palestras, perguntas, considerações, e interagir conosco. Certo, pessoal? Então, passo agora a palavra para o professor Alexandre Carriconde Marques, coordenador da Coordenação de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal de Pelotas. Professor, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse seminário. Então, um saúdo aos colegas da mesa, a professora Francisca, o professor Jefferson, da UFRN, a professora Patrícia, da UFRJ, a Desirê e a Andréia, nossos colegas, professoras da UFPEL, a Miriam, nossa chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Saúdo a todos os estudantes, os administrativos da UFPEL e a todas as pessoas. Em especial ao Emerson e a Gabiane, que são os nossos dois tradutores, intérpretes, nessa sessão. Para nós é um prazer, porque a UFPEL tem, de alguma forma, nesses últimos anos, trabalhado bastante essas questões voltadas à acessibilidade. Também saúdo nossos colegas professores portugueses, me desculpem, que estão participando conosco desse seminário, professora Maria, professora Célia. Então, a UFPEL, em 2017, ela criou um novo organograma para atender as questões voltadas à acessibilidade e às ações afirmativas dentro da instituição. Então, foi criada a Coordenação de Inclusão e Diversidade. Essa coordenação, ela está responsável por trabalhar juntamente com os núcleos, nós temos três núcleos hoje. A e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que trata das questões das pessoas, dos nossos alunos, professores, técnicos com algum tipo de deficiência. Professor, eu peço desculpa, mas a gente está com um probleminha no áudio. O senhor poderia, por favor, desligar o microfone e ligar novamente? Por favor, pode tentar. Vamos ver se... Melhorou? Sim, já. Aqui eu te ouço bem. Os outros me ouvem bem. Pessoal que está acompanhando a sala, ouvem o professor? Tá. Ok, professor. Peço desculpa. Não, eu que peço desculpa. Então, como eu estava dizendo, a CID, ela é composta do NAI, do NUGEM e do NUAD. Então, o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que trata dos nossos alunos com algum tipo de deficiência, transtorno do espectro autista e as habilidades, altas habilidades e superdotação, que a Miriam depois vai falar mais especificamente. Nós temos o NUGEM, que trata das questões de gênero, dentro da universidade, e o NUGEM, que trata das questões das ações animativas voltadas às cotas dos alunos negros, dos alunos indígenas e dos alunos quilombolas. A CID, basicamente, ela dá o apoio para esses NUGEM, que nós temos trabalhado bastante nesses últimos três anos, quase quatro anos, em buscar novas tecnologias, junto à CONAI, que é a comissão de apoio ao NAI, desenvolver todas as questões voltadas à acessibilidade dentro da universidade, para que os nossos alunos, para que os nossos professores, técnico e as pessoas que frequentam a universidade possam ter a mínima condição de poder interagirem e efetivamente se sentirem pertencentes dentro da nossa universidade. Esse seminário, nós temos uma rede de museus na UPE referência, e o importante é que as pessoas com deficiência também possam ter acesso ao público, possam ter acesso ao teatro, podem ter acesso à dança, todas as expressões culturais que porventura existam. Então, é importante que a universidade, ela tem sido, nesse contexto, um apoio muito grande no desenvolvimento dessas estratégias, no desenvolvimento de tecnologias, para que os nossos alunos, professores, técnicos e pessoas da comunidade que frequentam, possam ter esse acesso na nossa instituição. Eu sou professor da Universidade Federal aqui, no curso de Educação Física, e trabalho já há 25 anos com projetos voltados a pessoas com crianças, jovens e adultos, voltados na área da atividade física, do estilo de vida e da qualidade de vida. A universidade, desde há bastante tempo, quando quase estava muito pouco sobre esse assunto, nós já desenvolvíamos projetos aqui, nessa área, para facilitar o acesso dessas pessoas, ok? Eu acho que, dentro dessa semana, pelos assuntos que eu vi ali, as palestras, vai ser muito enriquecedora para o nosso trabalho, para o trabalho de todos durante a UFPEL. Então, eu gostaria de desejar a melhor sorte dentro dessa semana, para que todos possam sair de alguma forma gratificados nesse seminário que vamos encontrar. Bom dia. Professor, muito obrigada. É um prazer estar consigo aqui, nessa manhã. Passo a palavra, então, agora à nossa colega, Andréa Baquetini, chefe da sessão de mapeamento e inventário, que vai falar, representando a rede de museus da UFPEL. Bom dia a todos e a todas. É um prazer hoje estar recebendo vocês por esse seminário elaborado com tanto carinho pela Desirê, através da rede de museus. Eu vou falar um pouquinho da rede. A rede foi formada em 2017. Ela é um órgão suplementar da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, e que congrega, então, os museus, projetos museológicos, para preparar, então, programas de acessibilidade que a Desirê vem trabalhando conosco desde 2018. Então, em 2018, a gente, dentro da rede, começou a discutir um pouco da acessibilidade, e a Desirê se entregou ao nosso grupo, né, para fazer o plano de acessibilidade, tanto para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como para a rede de museus. Foram várias ações realizadas neste período, oficinas de capacitação, tanto dos profissionais da Pró-Reitoria, como dos membros integrantes da rede. Realizamos oficinas lindas na Semana dos Museus e na Primavera, presenciais na época, e, dando continuidade a esse trabalho, a Desirê, convidamos a Desirê para fazer uma cartilha, então, para a gente distribuir primeiro para os nossos museus e os nossos projetos museológicos dentro da UFPEL. Dando continuidade a isso, vimos que podíamos ampliar isso e oferecer esse documento, então, para todos os museus e, em 2019, com grande orgulho, a gente lançou, então, através de um editorial próprio da Pró-Reitoria, junto com a editora da UFPEL, o Manual Museu para Todos, que hoje é uma referência. Então, é um orgulho muito grande para nós esse trabalho. E, dando continuidade a isso, hoje a gente está nesse seminário que a Desirê brilhantemente, assim, com seu entusiasmo, contagia todos, para tratar dessas questões, que é uma pauta tão importante para todos nós. Então, eu queria agradecer, falei um pouquinho da rede e das nossas atividades. E agradecer aos palestrantes, né, por terem aceito o convite, e hoje vamos estar com colegas de várias partes do Brasil e de Portugal, para brilhantar ainda mais esses profissionais renomados com essa generalizidade, compartilhar um pouquinho das suas experiências conosco. eu desejo a todos uma excelente semana e logo, daqui a pouquinho, vamos escutar a professora Maria contando um pouco para nós das suas experiências em Portugal. Para mim, é uma felicidade estar aqui hoje com meus colegas da UFPEL, dividindo, então, essa mesa e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigada, professora Andréa. Passo a palavra agora, então, à professora Miriam Boller, chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFPEL. Bom dia a todos e todas. Uma honra participar do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, tão importante nesse momento, principalmente em que estamos vivendo, né, uma situação inusitada e um tanto triste, mas ter esse envolvimento e ver o entusiasmo das pessoas em prover acessibilidade cultural e trabalhar sobre esse tema que proporciona uma cidadania a todos e todas, né, a frequentarem museus, a conhecerem o trabalho, a conhecerem, a aprenderem mais sobre o tema, é, é, nos motiva, nos deixa, nos emociona, porque nós precisamos mesmo dessas ferramentas para tornar esse mundo um pouco melhor, para tornar o nosso país melhor. Agradecer, em especial, à professora Francisca, né, pró-reitora de extensão e cultura, a Desirê, nossa colega, sempre atuante também no NAI conosco, né, e na CONAI, e parabenizar todos os professores envolvidos, brasileiros e portugueses, os que compõem a mesa nesse momento, e falar um pouquinho do nosso núcleo de acessibilidade e inclusão, que foi inaugurado em 15 de agosto de 2008, a partir do projeto Incluir, do Ministério da Educação, e ele tem o objetivo de atuar promovendo as políticas de ações, políticas e ações que vão efetivar a inclusão no ensino superior, né, através de uma busca política e prática pelo acesso, pela permanência, pela qualidade em todos os níveis e espaços cotidianos da Universidade Federal de Pelotas, né. Então, a partir de 2017, como bem, o professor Alexandre colocou, o NAI, então, passa a integrar a coordenação de inclusão e diversidade, e com isso nós tivemos uma reestruturação do núcleo, a professora Rita Cosina, então, chefia do núcleo, traz uma inovação, que é a sessão de atendimento educacional especializado, que vai fazer justamente o atendimento educacional especializado nos moldes do ensino fundamental e médio, mas de forma que atenda às necessidades do ensino superior. Então, com isso, nós trazemos uma oportunidade única para os estudantes da UFPEL de receberem um atendimento que vai considerar suas especificidades nos cursos em que estão matriculados e, com isso, terem acessibilidade e serem incluídos nos seus cursos e também no cotidiano acadêmico, né? Então, os princípios norteadores do NAI seriam a concretização do plano de acessibilidade e inclusão da UFPEL, que foi aprovado pelo Consum em 2016, e a efetivação da lei de cotas de 13.409 de 2016 para pessoas com deficiência no ensino superior, né? E seguimos as demais legislações vigentes também, possibilitando, então, a inclusão qualificada de todos e todas na universidade, não só como uma presença física, mas também como potencializadoras da emancipação, da autonomia e do... ... pessoas com deficiência de todos os tipos, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. Também, por concessão, enquanto o núcleo tem uma estrutura que permite esse trabalho, atendemos alguns... algumas pessoas com transtorno de aprendizagem e também dificuldades de aprendizagem, o que, na verdade, é uma concessão porque não estão amparados legalmente ainda, né? Temos também, para encerrar, o apoio da comissão, que ela é composta por docentes, por técnicos e por alunos da Universidade Federal de Pelotas, vinculados às temáticas da inclusão e que muito nos tem apoiado no trabalho e também na efetivação das políticas de acessibilidade e inclusão na instituição. Então, agradecendo, fiz uma fala breve, não quero me estender, e agradeço muito a oportunidade, sigamos, né? Que é muito importante o nosso trabalho de todos nós, né? Quanto à acessibilidade e inclusão de todos e todas no Instituto Superior. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Miriam. Agora eu queria chamar, então, para passar a palavra para a professora Patrícia Dornelles, nossa parceira da UFRJ. Patrícia, estás conosco? Oi, bom dia. Sim, só não consigo acionar minha câmera, então, não sei se você está acionando. Sim, te ouço, mas o teu áudio está falhando um pouquinho. Sim. bem, gente, vou fazer um esforço aqui, em tempos de redes, também acontecem essas coisas, né? Às vezes, a tecnologia... Estamos de vento agora também, Patrícia. Ah, que bom, que bom, que bom. Bem, super feliz estar aqui nessa mesa, nesse seminário internacional, um beijo grande, especial para a Desirê e para a Francisca, para a Célia, que está nos assistindo, para o Jefferson, né? Não tem como a gente não começar essa saudação, assim, feliz de estar encontrando parceiros, amigos dessa caminhada da acessibilidade cultural, a gente vem cerca... Hoje, eu estava lembrando, em 2013, a gente fez o nosso primeiro ENAC, né? Que foi o nosso Encontro de Acessibilidade Cultural, que até então, junto com outras iniciativas, vem fazendo esse debate, né? fortalecendo dessa pauta da importância do direito das pessoas com deficiência à cultura, em todas as instâncias e as linguagens, e nesse momento, também, acompanhando a Federal de Pelotas, a nossa parceira, a Universidade Federal de Pelotas, que a gente pode dizer que tem uma caminhada importante e rica, né? No sentido de que é muito à frente de muitas outras grandes instituições no que diz respeito à acessibilidade dos seus ambientes culturais, uma preocupação de uma política consciente na pauta da acessibilidade, principalmente na temática dos museus, da museologia. Então, é muito importante esse esforço, né? Que a UPEU fez para realizar esse seminário internacional, articulando não só essa rede que a gente vem constituindo nos últimos tempos e que também são, né? Que a gente vem aí com a Célia e com outros pares que se aproximam, mas que vem também mobilizando outros atores que é o movimento social, que é as pessoas com deficiência que são as mais importantes de estarem aqui, que é da continuidade a uma formação, né? A gente tem essa... a nossa graduação temos... Patrícia, o seu avô está fazendo e também não a feijão. Oi, Patrícia. Será que a gente está fazendo? Oi. Tá, ok. Bem, eu estava dizendo da importância dessa nossa rede, parabenizando a UFPEL, né? Por essa iniciativa e a importância da UFPEL, principalmente nessa pauta da acessibilidade dos museus, eu não sei se vocês chegaram a escutar isso, mas o quão é importante, né? O trabalho da UFPEL entre todas as outras instituições federais, né? Públicas que trabalham com a questão da acessibilidade, apresentar e dizer a todos que a UFPEL tem um trabalho muito rico nessa questão da acessibilidade, da museologia, que nos enriquece, né? Que nos serve como exemplo. E dizer aí do esforço que a gente tem tido aí no campo da terapia ocupacional e a Deise Reta aqui também, né? É de trazer essa formação para a área e o que a gente vem avançando nesse quesito. Eu não sei o que vocês já perderam ou não, né? O que deu para escutar, mas também não quero me alongar, eu quero parabenizar novamente a iniciativa, o Seminário Nacional Reúne Forças, né? Talvez aí esteja uma população interessante que as redes têm nos possibilitados nos últimos tempos nessa condição que estamos, né? E dizer que na atual turma eu vou falar de diversidade cultural e trazer essa presença dentro de todos os debates, principalmente das pessoas com deficiência é algo importante, né? É importante para o país, é importante para aquilo que a gente vem realizando ao longo desses últimos dez anos e também é importante para que a gente mantenha esse debate vivo, A gente teve muitas conquistas nos últimos tempos e a gente vai continuar preservando e dando conta daquilo que a gente já conquistou apesar de diversidades que estamos vivendo. Então, quero deixar um abraço a todos os companheiros de Utopia, como eu sempre falo, desejar um bom seminário, eu estarei aqui acompanhando, até brinquei com a Desrique pela primeira vez, não produzir, mas assistindo, né, os debates, me qualificando também no tema e para a gente a Desrique por ser iniciativa que nos reúne e nos realiza em torno desse tema neste momento. Um abraço. Obrigada, Patrícia. E agora, então, passo a palavra para o professor Jefferson Fernandes, nosso parceiro da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Não estamos te ouvindo, Jefferson. Continuamos não ouvindo. Tenta atualizar a página. Agora, ativa novamente o microfone e ativa novamente a webcam, por favor, professor. Tenta atualizar a página. Então, enquanto... E agora? Agora te ouvimos. Ah, sim. Precisamos que tu atives a tua webcam novamente. Certo. Está rodando. Agora, então. Pronto? Eu gostaria de saudar a mesa nas pessoas de Francisca, da Desirê, da Patrícia, desculpem a intimidade, em decorrência dessa parceria já de um certo tempo. Saudar também os colegas da UFPEL, Alexandre, a Miriam e a Andréia. Também um abraço a duas pessoas que estão nos acompanhando, a Célia, a professora Célia Sousa, de Portugal, que certamente está nos acompanhando desde Leiria. E uma pessoa muito especial que é a professora Lívia Mota, que certamente está conosco. Acho que alguém fez referência à presença dela. Então, também gostaria que, por intermédio da evocação dessas duas colegas, a assistência que nos acompanham nas redes sociais se sintam contempladas. Se sintam contempladas. Parabenizar a UFPEL, a Projetura de Extensão, pela essa iniciativa de extrema importância. Eu chamo a atenção de que é um ato de resistência a gente se encontrar virtualmente, construindo aquilo que podemos chamar de uma balbúrdia virtual. É importante. É resistência, inclusive, por conta do processo histórico de restrição orçamentária. Eu não sei da UFPEL, mas a UFRN vem passando por uma redução drástica do orçamento desde 2014. Nós passamos por cortes e ameaça de cortes mais recentemente. Então, é um ato de coragem e de resistência e defesa da instituição de ensino superior pública no país. Atividades que colocam como uma prioridade a agenda da pessoa com deficiência visual ou, perdão, da pessoa com deficiência, sobretudo, que nos últimos tempos estamos acompanhando processo sistemático de ataques e de destruição de garantias já estabelecidas nos direitos sociais, inclusive, especialmente da pessoa com deficiência. De tal maneira que a gente se sente muito feliz pelo convite de estar aqui nesse exercício de se encontrar virtualmente, que oportunamente traremos mais informações sobre a ação da UFRN nesse contexto. Me solidarizo com as palavras de Patrícia de que não podemos perder de vista a esperança, o exercício da utopia para que juntos possamos contribuir com a redução, a minorar as desigualdades que ainda existem em relação aos direitos culturais, especialmente no que se refere à pessoa com deficiência. é isso, um abraço e bom encontro para todos nós, bom seminário para todos nós. Nesse momento, então, eu desfaço a nossa mesa de abertura, agradeço imensamente a todos vocês, um bom dia a todos, sintam-se abraçados virtualmente e que tenhamos todos uma ótima semana. Então, por favor, peço que desliguem as suas webcans para que eu possa, então, chamar a nossa palestrante. Pessoal, antes de dar início, então, à nossa palestra de abertura, eu quero passar algumas informações. Primeiramente, então, agradecer oficialmente a sessão de tradutores e intérpretes do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFPEL, no nome hoje da Crisiane e do Emerson, que estarão conosco ao longo de todo o nosso seminário. Queria saudar, então, os participantes e interessados na pauta que estão conosco via Facebook também. Nós estamos trabalhando para melhorar a transmissão, sabemos que estamos com algumas limitações ainda com relação às legendas, né, mas estamos trabalhando para melhorar ao longo da semana conforme for possível. Nós pedimos já antecipadamente desculpas, né, porque essas situações com as redes sociais e com a tecnologia, às vezes, elas acabam nos limitando em algumas situações, mas nós já estamos trabalhando para resolver esses problemas, tá? Agradecer imensamente também aos nossos bolsistas e voluntários que estão conosco, então, as meninas que fazem parte do nosso projeto de extensão Museu para Todos, né, a Amanda, a Jéssica e a Thalita que estão comigo desde o início, me auxiliando de todas as frentes para a organização e efetivação desse seminário, né, então, muito obrigada, meninas. Agradecer ao Roger também e à Bárbara, que são bolsistas da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, que estão conosco também dando todo o apoio e suporte para que o seminário seja transmitido, para que a gente tenha o material de divulgação, então, muito obrigada, Roger, muito obrigada, Bárbara, e já queria, então, pessoal, sinalizar, nós enviamos para os participantes e-mails falando sobre a sinalização de presença, né, a sinalização de presença vai ser feita conforme eu começar, começarem as palestras ao longo da semana, a gente vai disponibilizar o link para vocês do formulário de presença, tá bem? O link vai ser disponibilizado tanto aqui na plataforma WebConf quanto nos comentários no Facebook e além de, e para quem não conseguir acessar pelo comentário do Facebook, nós vamos disponibilizar também ao final de cada dia na página da rede de museus da UFPEL, então, não se preocupem que a sinalização de presença de vocês vai ser feita através de um formulário de presença, ok? Os certificados, então, do seminário vão ser entregues àqueles participantes que tiverem 75% de presença ao longo da semana, tá? Por isso, a importância de sinalizar a presença através do formulário que vai ser disponibilizado para vocês, e a gente está, então, com esse seminário que foi uma grande surpresa que a gente, em 16 horas de divulgação, tivemos mais de 500 inscrições, então, por isso, já peço desculpas também, sinalizando que a gente teve que encerrar as inscrições com menos de 24 horas de divulgação, então, o que nos deixa muito feliz, né, de fato, pelo sucesso que se mostrou, e a gente espera, então, poder contribuir de alguma forma para a nossa semana que ela seja aproveitosa em todos os aspectos, tá bem? Pessoal, então, eu vou chamar agora a nossa primeira palestrante, por favor, Maria, pode já ativar a tua webcam, a Maria Vlachu, então, ela é consultora em gestão e comunicação cultural, membro fundadora e diretora executiva da associação Acesso Cultura, autora do blog Music of Culture e do livro Homônimo, onde escreve sobre cultura, gestão, comunicação cultural, públicos e acesso. é gestora da página do Facebook Museu Textos em Museus e co-gestora do blog Museus and Migration. Foi diretora de comunicação do São Luís Teatro Municipal e responsável de comunicação do Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva em 2001 a 2006. É membro dos corpos gerentes do ICOM Portugal, editora do seu boletim, foi consultora também do Museu Apadneses, depois me corrija por favor, Maria, Vieira da Silva e da Comissão Cultural da Marinha, colaborou com programas Descobrir e Próximo Futuro da Fundação Calóssico Benkir, estagiou, ai Maria, no Museu Egito, eu vou precisar que tu fale depois o nome do museu, que eu não consigo fazer a leitura aqui. Bom, e finalizando então, dizer que a Maria também é mestre em museologia pela Universidade de Londres, licenciada em História e Arqueologia e é com muito prazer que a gente recebe a Maria para a nossa palestra de abertura do seminário. Eu tive o prazer de conviver e ouvir a Maria algumas vezes no período que eu estive em Portugal, estagiando no Museu da Batalha e é sempre uma honra estar contigo, Maria, é um prazer te ter conosco na abertura do nosso evento e te agradeço imensamente pela disponibilidade. Eu já te passei ali a função de apresentadora, mas eu vou só aqui colocar já a tua apresentação novamente, que ela já estava carregada, vou só aqui. já te passo a função. Pronto, então, Maria, boa tarde para si e o pessoal que está aqui conosco, então, passo a palavra diretamente para a Maria e que tenhamos uma boa manhã aqui em companhia dessa excelentíssima palestrante. Boa tarde, bom dia para vocês todos, muito obrigada pelo convite, é com grande prazer que estou convosco hoje e foi uma honra recebê-lo. Queria agradecer à comissão organizadora, mas muito em especial, como devem imaginar, à Desiré, de quem temos muitas saudades aqui em Portugal, agradecer aos colegas que falaram antes, aos bons colegas que falarão depois, cumprimentar a nossa colega Célia Sousa e agradecer a presença de todos. Começava, talvez, por falar muito brevemente da Acesso Cultura e a minha apresentação começa com um slide, com uma imagem que apresenta um dos nossos folhetos onde destacamos uma frase que foi partilhada conosco na avaliação de um dos nossos cursos em que alguém escreveu às vezes e nas pequenas coisas que quebramos as maiores barreiras. E estas citações, estas frases, o feedback que os nossos colegas nos dão é aquilo que nos mantém atentos, ativos, interessados naquilo que fazemos todos os dias. A Acesso Cultura este mês faz sete anos, foi fundada em 2013, é uma associação cultural sem fins lucrativos, cuja missão é promover o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. e queremos fazer isso porque o nosso sonho, aquilo que nos move todos os dias é contribuir para uma sociedade onde a diferença seja mainstream, onde a diferença faça parte natural das nossas vidas e onde todas as pessoas possam ter horizontes abertos. no âmbito da nossa ação temos três princípios básicos, procuramos evitar o para todos e o especial, sobretudo porque aqui em Portugal o para todos é muito usado quando se faz uma coisa ou outra, imaginem que um museu faz uma visita com interpretação em língua gestual e como é que esta visita é anunciada, um museu X para todos, não é para todos, para todos pode ser uma utopia que nos possa fazer caminhar, andar, mas parece-nos que não é bem utilizado o termo nas situações em que o encontramos normalmente, tal como evitamos o especial, procuramos um bocadinho contrariar esta ideia de que há pessoas especiais para quem fazemos atividades especiais, em dias especiais, ou seja, uma vez por ano e o resto do ano esquecemos delas. Promovemos também a autonomia, ao mesmo tempo que uma série de outras entidades, associações, escolas, etc., promovem visitas, atividades em grupo, o que é extremamente importante porque sem este trabalho muitas pessoas provavelmente não entrariam nunca em certos espaços. Nós, paralelamente a isso, procuramos promover a autonomia, ou seja, a criação de condições para que as pessoas possam ir visitar, frequentar um espaço quando lhes apetecer. E não só em contexto de grupo, em contexto institucional, mas também com a sua família e amigos, como qualquer outra pessoa. E, por último, o nosso terceiro princípio é garantir a qualidade. O melhor do que nada não serve. devemos a mesma qualidade de serviços a todas as pessoas e os meios termos já não nos deveriam interessar. Temos como membros pessoas que trabalham no setor cultural, então entidades culturais, teatros, companhias de dança, museus, etc. Temos também pessoas que não têm nada a ver com a cultura, mas que se interessam por estas questões. E procuramos cumprir a nossa missão fazendo vários cursos de formação e seminários. Fazemos uma conferência anual, em outubro, normalmente. Fazemos debates públicos para quem quiser participar, estudos e relatórios, consultorias. Costumamos comemorar a Semana Acesso de Cultura em junho. Este ano, devido à situação que todos estamos a viver, foi cancelada, mas procuraremos formas de lembrar que é a Semana Acesso de Cultura. E também na Semana Acesso de Cultura atribuímos o Prémio Acesso de Cultura procurando dar maior visibilidade àquelas entidades ou pessoas e projetos que se esforçam para criar melhores condições de acesso à participação cultural. Dizemos também que há 3 anos, em 2017, instituímos mais um prémio, o Prémio Acesso de Cultura à Linguagem Clara. A questão da linguagem clara é-nos muito querida. Consideramos que é uma daquelas barreiras, e hoje também vou abordar essa questão, é uma daquelas barreiras pelas quais nós que trabalhamos nesta área somos inteiramente responsáveis. Não podemos culpar mais ninguém pela forma como comunicamos e pela linguagem que utilizamos, e nesse sentido instituímos também este prémio para dar maior visibilidade aos colegas que se esforçam para comunicar de uma forma mais acessível. dizer-vos também que em 2018 criamos o website Cultura Acessível que procura reunir toda a informação sobre a programação cultural acessível em Portugal e mais recentemente, mais uma vez devido à situação que estamos a viver, criamos uma secção especial para divulgar os conteúdos culturais que ficam disponíveis online e com serviços de acessibilidade. Portanto, esta é uma forma sucinta de vos apresentar a Acesso Cultura e no nosso website poderão saber mais informações sobre tudo isso. Sendo a primeira oradora deste seminário, tomo a liberdade de abordar a questão que me foi colocada, ou seja, comunicamos para quem, de uma forma um bocadinho mais ampla, porque acho que os muitos bons colegas que falarão hoje nos próximos dias irão falar, obviamente, de cultura, de comunicação, de acessibilidade, no que diz concretamente respeito às pessoas com deficiência e com necessidades específicas. E assim pensei que, tendo o privilégio de ser a primeira, poderia talvez partilhar convosco a minha reflexão acerca da diversidade e da inclusão, olhando para o nosso trabalho na área da cultura, na sua relação com a sociedade em geral. E proponho também fazê-lo à luz das minhas aprendizagens e pensamentos perante os desafios com os quais fomos confrontados devido ao coronavírus. Antes de avançar, lembrei-me que não me apresentei, portanto, tenho o cabelo curto, que merecia um bom corte agora, claro, era loiro, agora é castanho claro, olhos claros também, tenho uma camisa branca, atrás de mim está uma das minhas estantes de livros e um cartaz de um ícone bizantino, que é a área em que me especializei quando estudava arqueologia. Portanto, voltando, a pergunta que me foi colocada inicialmente foi comunicamos para quem? Eu queria alterá-la ligeiramente e perguntar deveríamos comunicar para quem? E a primeiríssima sugestão que teria a fazer é perceber que deveríamos comunicar para pessoas. Tenho aqui uma imagem de um dos nossos debates públicos no formato de círculo, é um formato do qual gosto muito e por que que digo isso de comunicar para pessoas? Vou-vos dar dois exemplos concretos. No final de março, quando as instituições culturais em Portugal começaram a fechar, a encerrar, devido ao coronavírus, começámos também a receber e-mails, newsletters, a informar deste encerramento. Em determinado momento, olhei para a minha caixa de e-mail e tinha vários, vários, vários e-mails onde o título o assunto era sempre o mesmo. O cancelamento ou o encerramento, depois abrindo algumas destas newsletters, o conteúdo era basicamente o mesmo. Devido ao coronavírus, vamos encerrar, não sabemos até quando, etc, etc. E agora, na semana passada, há dez dias, também, a propósito da reabertura dos museus, os museus em Portugal reabriram, a maioria, no dia 18 de maio, comecei também a receber e-mails parecidos, agora, a propósito da reabertura. O que é que estes e-mails tinham em comum? Tinham em comum uma linguagem fria, institucional. em março, não era partilhado, para além do facto do encerramento ou do cancelamento, não era partilhado qualquer sentimento, que poderia ser tristeza, medo, incerteza, ou uma visão do género continuaremos por perto, somos obrigados a fazer isso, mas continuaremos por perto. Tal como agora, a propósito da reabertura, mais uma vez, nos e-mails que recebi, faltava qualquer expressão de sentimento, imaginem, a alegria da reabertura ou entusiasmo, ou até alguma ansiedade, alguma incerteza, o partilhar com os visitantes, que é bom, será diferente, vamos juntos descobrir como é que vai ser. Portanto, aquilo que recebi foram mensagens impessoais, frias, muitas delas a fazer referência às leis e às medidas de segurança, e fiquei a pensar, eu também, como público, não é? É isso que espero das instituições com as quais me relaciono, instituições culturais com as quais me relaciono, será este tipo de linguagem e conteúdo que criará a proximidade, a relação que nós dizemos muitas vezes que queremos ter, relações com amigos, com vizinhos, com parceiros. Em março, tive uma surpresa, uma, no meio daqueles e-mails todos a anunciar cancelamentos e encerramentos, recebi também uma newsletter cujo título era A Love Letter to a Caring Community, uma carta de amor para uma comunidade carinhosa. Portanto, como devem imaginar, com base também no que partilhei convosco até agora, isto chamou logo a minha atenção. E o que foi mesmo tocante para mim é que naquele e-mail os colegas diziam que era para informar precisamente sobre o encerramento desta instituição. O Globo Roma é uma entidade, uma estrutura artística que junta pessoas recém-chegadas à cidade de Bruxelas, muitas delas imigrantes e algumas refugiadas, e outras pessoas que vivem na cidade há mais tempo. E, portanto, o Globo Roma informava as pessoas que esta decisão foi tomada por amor e carinho e não por medo. Entendemos que isto pode preocupar alguns de nós, mas essa situação também pode levar a uma maior solidariedade. Separação, portanto, não precisa significar isolamento social. E é isto que fez a diferença para mim. Eu senti que do outro lado estava uma pessoa, pessoa que perante uma situação nunca antes vivida, que tem responsabilidades com a sua própria equipa, para as pessoas que a frequentam e que enviou uma mensagem profundamente humana naquele momento. E, portanto, sinto que é isso deveríamos esforçar-nos muito mais para comunicar de pessoas para pessoas. É esta a nossa falta de capacidade de mostrarmos o nosso lado humano, de mostrarmos empatia, de mostrarmos também que temos sentido de humor, por que não? Que sinto que afeta diretamente e talvez também irremediabilmente em alguns casos a nossa relação com as pessoas. Portanto, em primeiro lugar diria que precisamos de uma comunicação mais empática, mais natural, aquilo que é natural na comunicação entre pessoas. Segundo ponto, deveríamos comunicar para pessoas que não são especialistas. E tenho aqui a imagem de um senhor de idade apoiado na base da cabeça de uma estátua antiga e suponho que esteja a olhar para um painel com um texto longuíssimo à frente, portanto, está no ambiente de museu e a assegurar também a sua cabeça, talvez cansaço, talvez perplexidade, não sei. Estamos muito habituados na nossa área a ter conversas entre pares e o que é preocupante para mim é que reproduzimos depois este discurso, esta linguagem quando pretendemos dirigir-nos ao público em geral. E o nosso público em geral, o chamado público em geral, é um público não especialista. Tenho certeza que qualquer que seja a entidade, museu, teatro, sala de concertos, se fizerem um estudo de público, irão descobrir que a grande maioria das pessoas que o frequenta não é especialista na matéria. Nós continuamos, suponho, da minha experiência até agora e conversas, continuamos a usar uma linguagem técnica, aquela que usámos com os nossos pares, provavelmente porque aquilo que nos preocupa mais é o que que os nossos pares vão pensar de nós. Ou seja, temos medo que se usarmos uma linguagem mais clara, se nos referirmos a conteúdos mais relevantes para o público em geral, os nossos pares vão pensar que não somos suficientemente bons ou que infantilizamos o discurso. esta nossa forma de comunicar transmite, no meu ver, uma ideia ou uma postura de pessoas, de profissionais que estão muito contentes com o que fazem e muito convencidos da qualidade do que fazem. nesta grupo que criei no Facebook que a Desilê referiu, o Textos em Museus, onde foi criado este grupo para partilhar, para conversar de forma muito mais concreta sobre estas questões da linguagem, ou seja, com base naquilo que encontramos em museus, em folhas de sala, em programas, etc. Há uns meses partilhei imagens de textos de uma exposição que visitei no Museu no Norte de Portugal, textos que não me disseram absolutamente nada e, portanto, partilhei-os no sentido de os criticar negativamente e uma pessoa comentou o meu post dizendo foi a inauguração da exposição com uma curiosidade sobre esta arte de obra e saí com a sensação que me deixaram entrar por engano. Alguma dificuldade em precisionar termos e desmotivação pelos textos exaustivos. Definitivamente, alguns museus não são para o meu limitado conhecimento de simples curiosa de arte e apenas me deixam entrar por engano. E fiquei triste, mesmo triste quando li isso porque pensei muito provavelmente não é esta a nossa intenção mas é isso, é este tipo de sentimento que provocamos numa série de pessoas ou seja, não são suficientemente inteligentes ou cultos mas nos deixamos entrar e tenho a certeza que se fôssemos realmente confrontados com um comentário destes ao vivo perceberíamos e ficávamos mais conscientes de que não é isso que queremos e temos que trabalhar então, temos que nos esforçar para que isto não aconteça. Alguns dos nossos colegas têm um bom sentido de humor graças a Deus e dou-vos aqui um exemplo que goza da linguagem que normalmente usamos nas nossas tabelas nos museus temos aqui uma vitrina vazia no museu para a qual um colega daquele museu que é o Royston no museu na Inglaterra fez uma tabela que diz vitrina vazia Royston 2020 madeira tecido ar esta apresentação ousada representa o tempo entre retirar objetos e colocar outros e colocar outros novos espero que alguns de vocês estejam a rir não consigo vermos eu rimo muito e acho que com um bom sentido de humor numa boa dose de sentido de humor provavelmente iremos ficar mais despertos em relação à forma como comunicamos várias vezes também sinto que há pessoas realmente e profundamente traumatizadas pelas folhas de sala de algumas peças nos teatros por exemplo nesta folha de sala que temos agora no ecrã vou ler só a primeira frase grande é um espetáculo descontroladamente contemporâneo que combina a poesia das imagens recentes cobertas e investigadas com um estilo de escrita bem definido e apurado inclui alvos que são meras ilusões humores com altos e baixos música que pontua a ação e se torna aqui e ali como elemento acessório no cotidiano das imagens e posso ler isso por uma segunda vez uma terceira uma quarta e sinto que fico na mesma não me é transmitido aqui algo eu diria relevante que despertasse a minha curiosidade em relação a determinado espetáculo um último exemplo que queria dar a pensar nesta nossa comunicação com pessoas não especialistas era o caso do Museu Van Gogh em Amsterdão há uns anos quando o museu quis fazer o seu rebranding ou seja quis repensar a sua identidade identidade como instituição e também a sua projeção visual desta idade a sua marca fez um estudo de público como se deve fazer e graças a este estudo de público puderam tomar uma série de decisões uma delas tem a ver com o seu website que é primeira porta de entrada a distância ainda de qualquer pessoa interessada em visitar o museu temos agora num slide uma imagem da homepage do website do Van Gogh Museum à esquerda uma coluna mais estreita com o menu habitual das informações úteis que as posições aqui há quais são os horários etc mas à direita uma parte muito mais larga muito maior que se chama Meet Vincent conheçam o Vincent porquê que este destaque ao Vincent Van Gogh porque o estudo de públicos mostrou precisamente que muito antes das pessoas quererem entrar em pormenores sobre o estilo de Van Gogh e as influências e os as pinceladas e tudo isso todas estas questões técnicas não é não menos importantes no caso de qualquer artista pintor mas não provavelmente aquilo que a primeira não a primeira coisa que uma pessoa queira saber portanto descobriu o museu apercebeu-se que a grande maioria das pessoas em primeiro lugar quer saber sobre o Van Gogh ele pessoa a sua vida as pessoas com quem se relacionou boas e más relações que teve os seus amores e desamores é isso que as pessoas querem saber em primeiro lugar e é isso que encontramos no website do museu e é isso que encontramos no museu que depois leva-nos de uma forma muito bonita e clara e acessível também as questões mais técnicas em relação à arte de Van Gogh e portanto para concluir este segundo ponto o que me preocupa muitas vezes é que esta nossa forma de comunicar pode projetar-nos como pode fazer as pessoas sentir que somos intelectualmente arrogantes dizemos que queremos relacionar-nos com as pessoas com qualquer pessoa mas depois inevitavelmente transmitimos a ideia de que são só os nossos pares que nos que nos interessam e se assim for porque é que as pessoas vão perder tempo conosco um terceiro ponto é que penso que deveríamos comunicar para pessoas com necessidades específicas aqui provavelmente não preciso dizer muito mais a um público maioritariamente brasileiro o vosso trabalho inspira-nos acompanhá-nos com imerso interesse e há vários passos em certas situações estão vários passos à frente do que se faz aqui e portanto obrigada pelo vosso trabalho obrigada por tornarem uma série de a oferta cultural do Brasil e não só hoje estamos num contexto universitário acessível através da língua brasileira dos sinais da descrição comunicação alternativa e aumentativa outras línguas faladas na comunidade aqui em Portugal vou vos falar de alguns dos progressos que tivemos não há dúvida que há uma maior abertura e consciência em relação a estas questões todas não há graças ao trabalho de muitos colegas realmente empenhados e com grande entusiasmo naquilo que estão a fazer mas na verdade na maioria dos casos estas questões ficam sempre para uma outra fase primeiro se abre o museu e depois veremos a relação às questões da acessibilidade quer seja física ou espaço quer seja a programação ou então lembramos-nos destas pessoas uma vez por ano pode ser o 3 de dezembro e a internacional da pessoa com deficiência este ano aconteceu também um bocadinho a propósito do dia internacional dos museus se bem que o coronavírus trocou algumas coisas mas a verdade é que vimos que muitos museus sobretudo em Portugal estavam interessados em fazer uma visita guiada com língua gestual etc essas são coisas muito pontuais estas coisas não criam confiança porque qualquer relação de amizade não é? se pensarmos o que é que é uma relação entre pessoas qualquer relação de amizade não se pode basear em ações ou no interesse muito pontual para comemorar uma efeméride isto não cria uma relação sólida as pessoas têm que ficar convencidas do nosso empenho como devem imaginar a acesso de cultura trabalha muito estas questões sentimos nos nossos cursos o grande interesse e empenho também de vários técnicos que trabalham em instituições culturais no sentido disto tudo passar a fazer parte natural do seu dia a dia e do seu trabalho mais recentemente começamos a insistir um bocadinho e a tentar também sensibilizar em relação aos conteúdos que estão a ser colocados online a grande maioria destes conteúdos não é minimamente acessível tal como os passos físicos antes não eram também agora a alternativa que existe de ter algumas coisas online não é acessível em Portugal o Teatro Nacional Dona Maria II aqui em Lisboa colocou várias peças que tinham sido gravadas à disposição do público com língua gestual portuguesa e com audiodiscreção a Culturgeste outra grande instituição cultural mais parecida com o vosso Itaú cultural ou seja a Culturgeste está ligada a um banco é é o braço cultural de um banco também está agora a fazer uma série de conferências também com língua gestual o Museu Serralves fez algumas visitas online curtas que ficam disponíveis no Youtube também com língua gestual e estamos a tentar realmente tornar todos os nossos colegas mais conscientes de que as pessoas com deficiência concretamente não podem ser excluídas duplamente devido a a esta situação do coronavírus quarto ponto deveríamos comunicar ou não esquecer as comunidades locais uma grande aprendizagem para alguns museus e temos aqui uma imagem do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa uma das zonas mais turísticas da capital portuguesa com grandes grandes enormes filas para entrar no mosteiro e de repente várias entidades culturais em Portugal com o cancelamento das viagens os turistas desapareceram sentiram o vazio que provavelmente sentiram há uns anos com a crise anterior a crise econômica de 2008 quando as escolas deixaram de poder ir portanto centramos-nos muito naqueles públicos que teremos de qualquer forma escolas e turistas teremos sempre e temos que cuidar deles e preparar uma oferta adequada às necessidades deles mas não podem ser só eles e agora estamos a sentir o que significa ignorar a comunidade local a comunidade mais próxima sinto agora que devido a esta consciência de que ups e agora o que sem escola sem turistas há algumas tentativas de aproximação são tentativas forçadas não há uma estratégia por trás é em cima da hora porque descobrimos um problema e portanto isto deve como outras coisas devem passar a fazer parte da estratégia das instituições culturais na criação de relações com as diferentes comunidades Maria eu poderia te pedir para te falar um pouquinho mais devagar para facilitar o trabalho dos intérpretes Emerson desculpa desculpa sim está bem obrigada desculpem obrigada quinto ponto deveríamos comunicar também com as pessoas que estão fisicamente distantes percebemos agora mais uma vez por força das situações mas isto foi sempre uma questão desde que uma série de novas ferramentas início dos anos 90 que aparece a internet e tudo isso e as coleções dos museus online etc até agora grande parte das instituições culturais em Portugal até agora não tinha uma estratégia em relação ao digital estão a ser forçados agora do fazer rapidamente sem saber muito bem o que estão a fazer muitos colegas desapontados por serem obrigados a fazer algo sem saber muito bem o como e o porquê desde também que estas ferramentas apareceram acesso à cultura tem vários cursos ligados a questão do acesso à distância coleções abertas até questões de direito de autor e domínio público muito relacionadas com o mundo digital mas desde o início lembro-me de ir a conferências e havia sempre alguém a perguntar sim tudo bem mas quantas das pessoas que vos seguem no Facebook vão realmente visitar o vosso museu e desde aquela altura há muitos anos já eu sempre pensava mas porquê que isto interessa são duas coisas diferentes são duas plataformas diferentes para trabalhar coisas diferentes pode resultar também na visita física e não tenho dúvidas que aliás todos os estudos mostram desde sempre desde que a rádio apareceu que foi considerada uma ameaça desde que a televisão apareceu foi considerada uma ameaça a internet etc aquilo que aprendemos pelos estudos de público que existem é que as pessoas quando tiverem a oportunidade de ver aquilo que é real verdadeiro não vão perder esta oportunidade mas a verdade é que nem todas as pessoas podem ter esta oportunidade e podem estar interessadas na mesma e o digital cria para nós novos canais de acesso a pessoas que estão fisicamente distantes ou por uma questão de geografia ou porque têm uma deficiência que não lhes permite sair várias situações sexto ponto ah e peço desculpa o que temos aqui no slide é a iniciativa do Rix Museum outro museu de Amsterdão que se chamou é uma iniciativa destes dias que se chamou Rix Museum a partir da casa um projeto muito 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 interessante em termos de conteúdo mas que não foi feito assim porque sim porque as a situação o exigia já tinha uma estratégia há muitos anos em relação a sua presença digital sexto ponto penso que deveríamos comunicar para pessoas com diversos perfis quando eu estava a rever a minha apresentação ontem comecei a rir porque o meu ponto é pessoas com diversos perfis e escolhi uma fotografia com quatro adolescentes que querem parecer iguais mas não é isso gosto muito desta fotografia foi eu que tirei no museu de arte de São Paulo em 2018 as meninas perceberam que eu estava a tirar fotografias aos visitantes gosto muito de fazer isso e decidiram pousar para mim o que quero dizer com isso quero dizer que a nossa relevância depende da nossa consciência da diversidade que existe na nossa sociedade que o visitante do museu o espectador do teatro quem vai a um concerto não tem um perfil específico e para além disso nada temos que nos questionar qual é a linguagem que usamos qual é a história que contamos ou qual é a história que não contamos que não está presente quem que nos pode dizer o que é que está a faltar e para chegar a tudo isso questionar quão diversas são as nossas equipas fiquei muito impressionada a ver a diversidade quando visitei São Paulo é a única viagem que fiz ao Brasil há dois anos e visitei só São Paulo a diversidade que vi na equipa que é a parte mais visível dos museus a bilheteira os assistentes de sala os vigilantes uma diversidade que é real existe também na sociedade lá fora e que em Portugal normalmente não se reflete nas equipas dos espaços culturais o último ponto o sétimo que queria fazer é que penso que deveríamos ter consciência que estamos a comunicar para pessoas que procuram ser inspiradas que querem encontrar novos horizontes tenho aqui uma imagem de uma recente exposição no Brooklyn Museum a Nova York sobre mulheres artistas dos anos 60 com duas visitantes que fazem um movimento de luta um gesto de luta acredito que não há outra forma de nós cumprirmos os nossos objetivos oferecermos um trabalho um serviço essencial à sociedade se não formos um espelho desta sociedade os nossos espaços continuam a ser vistos por muitas pessoas como espaços reservados a certas elites intelectuais e há quem percebe disto já várias vezes ouvimos isso pode ser um preconceito das pessoas pode ser falta de conhecimento mas sem dúvida é o resultado da forma como comunicamos é o resultado do que dizemos e do que não dizemos é o resultado do que fazemos e do que não fazemos porque tudo comunica o que se diz e o que não se diz e assim agora para tentar concluir voltando à pergunta inicial comunicamos para quem gostaria que ficássemos muito mais conscientes disso de todas aquelas pessoas com as quais comunicamos para lhes dizer isto não é para ti todos os colegas que falarão a seguir hoje e nos próximos dias irão felizmente contrariar-me porquê? porque vão falar de tudo o que se faz precisamente para não excluir e ainda bem é isto que nos move esta é uma das coisas que a maior felicidade nos trazem no nosso trabalho no dia a dia nestas últimas semanas e considerando a experiência que estamos a viver houve várias vozes que vieram lembrar o que está em causa vou partilhar três breves reflexões o ensaísta britânico John Holden dizia num recente artigo que as crises podem trazer à tona o nosso melhor não desperdicemos mais uma depois da covid os dois pilares da política cultural devem ser a justiça social e a preocupação com o ambiente mas coletivamente temos estado a falhar em ambos estes aspectos também o Dan Hicks que é o curador do Pete Rivers Museum na Inglaterra escreveu que à medida que ficamos mais conscientes do choque cultural destes últimos tempos não devemos ficar agarrados ao modelo fracassado de crescimento infinito de visitantes mas começar a redistribuição cultural e o decrescimento que constrói futuros globais mas equitativos através da arte e do património o novo sentido de escala e o novo etos de humanidade resiliência justiça lembrança igualdade restituição ambientalismo e cuidado já estavam a surgir no setor dos museus esses valores devem agora ser os alicerces do nosso futuro coletivo uma última citação por um outro Dan Spock que é consultor de museus que nos lembrou que o Stephen Vile não sei se conhecem foi o autor do livro Make Museums Matter portanto Dan Spock lembrou-nos que Stephen Vile acreditava que os museus poderiam prosperar no círculo virtuoso desde que o público e o museu estivessem num relacionamento recíproco os museus seriam sustentáveis se fossem por alguém não apenas sobre algo Stephen Vile defendeu um museu de propósitos não de funções e esses propósitos são voltados para o público comunicamos para quem é a pergunta inicial que levanta várias outras estaremos a trabalhar para essa relação recíproca do que Stephen Vile falou estaremos a trabalhar para o nosso futuro coletivo estaremos a partilhar valores e mais importante ainda estaremos a praticar esses valores estaremos a praticar uma escuta ativa estaremos dispostos a ir além do que nós próprios achamos certo do que traz significado para nós estaremos dispostos a conhecer o mundo através dos olhos do outro todas estas perguntas são para nós profissionais da cultura e agora estou ao vosso dispor esperando poder discuti-las muito obrigada ai Maria é sempre tão bom te ouvir que coisa boa poder compartilhar com todos os nossos participantes com o pessoal que está acompanhando aqui no WebConf compartilhando no Facebook é sempre incrível porque realmente na tua fala tu traz muitos pontos para a gente refletir seja dentro da instituição para nós refletirmos também acerca de nós enquanto profissionais quais são as nossas posturas quais são as nossas atitudes e como que a gente deve então ir se percebendo para também ir melhorando a cada dia né então pessoal eu abro agora para perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta para Maria para quem quiser trazer algum questionamento alguma consideração tá se assim desejarem podem abrir o áudio só peço que façam sinalizem para mim aqui pelo bate-papo se quiserem abrir o áudio e a câmera para fazer a pergunta para Maria ou podem fazer também via bate-papo ok aqui Maria então a gente já tem vários parabéns muito bom fala inspiradora parabéns Maria obrigada preciosas observações professora Francisca destaca muito obrigada Maria que pensamento lúcido que forma maravilhosa de iniciar este evento gratidão pela palestra incrível Andréia também parabenizando movimento momento de reflexão importante palestra maravilhosa e o Felipe Monteiro que é um dos nossos participantes ele me enviou uma mensagem fazendo então uma pergunta tá porque a nossa plataforma como eu já comentei aqui ela é uma plataforma que ela não é acessível ela é acessável né então o Felipe ele tem deficiência visual e ele me mandou diretamente no whatsapp por isso que eu vou te fazer a pergunta tá bem então o Felipe Monteiro pergunta como driblar o distanciamento que o público em geral sente em relação aos museus porque o público não se sente a vontade para entrar obrigada pela pergunta acho que começaria pelo preconceito de quem trabalha nos museus que pensa que tudo isso é uma falta de educação em criança para ir a museus etc numa conversa que eu muderei recentemente aqui de Lisboa quis mudar um bocadinho alterar a ordem das coisas e dizer eu sempre fui educada pelos meus pais a ir a museus gosto de museus enormemente desde criança mas entro em vários deles e não me dizem nada e para alguém como eu com a experiência de visitas etc eu sinto-me segura para dizer o problema não é meu se eu entro aqui e não encontro algo relevante se não percebo minimamente o que está colocado na parede se não me são apresentadas histórias humanas aquilo que nos faz pensar como pessoas em relação a outras pessoas eu posso dizer isto não é culpa minha mas muitas outras pessoas vão pensar o problema é meu eu é que não pertenço aqui neste espaço e portanto temos este preconceito de pensar que é uma questão de educação etc mas não é é obviamente que é disse também no início que para mim por exemplo o trabalho realizado pelas escolas lá está a grande maioria dos portugueses por exemplo visitou museus quando era criança visitou conheceu o espaço entrou agora com muitos deles não posso dizer a maioria não fiz um estudo público mas com muitos deles sabemos que nunca mais voltaram depois alguns mantêm certas relações temos que perceber o que é que faz esta diferença e para mim também o facto agora de muitos museus se aperceberem com a falta de turistas que se agora o quê é uma talvez não sei se estou a responder bem Felipe é Felipe não é o nome do colega não sei se estou a responder ir a um encontro da sua pergunta Felipe mas é uma sinto que é uma mistura do que falei aqui hoje é o facto de não nos apercebermos que estamos a falar de pessoas para pessoas aquele discurso tão frio tão institucional depois é a escolha do que daquilo que é a escolha que fazemos em relação aos conteúdos que vamos partilhar mais ou menos relevantes para as pessoas e portanto temos que fazer um outro tipo de trabalho para realmente tornar os museus e outros espaços culturais espaços acolhedores e relevantes para as pessoas onde as pessoas se sintam bem se não respondi pode insistir não eu acho que respondeste super bem sim Maria e também uma situação que tu comentaste hoje na tua fala e é uma uma fala tua que já está colocada num artigo e que eu venho replicando também tanto nas minhas falas quanto na própria minha dissertação de mestrado é quando tu falas da questão das legendas que as legendas são tão frias são secas numa linguagem tão acadêmica que de fato não aproxima o público a gente acaba não se sentindo instigado em querer saber mais então isso também afasta muito o público Liliana Tavares olha prazer te ter aqui conosco Liliana Liliana estava perguntando então como estavam as ações acessíveis nos museus em Lisboa antes da pandemia a oferta acessível e acessível do ponto de vista de alguma regularidade também não é não de vez em quando no meu ver continua bastante reduzida bastante limitada para quem conhece o universo dos museus em Lisboa e em Portugal alguns têm alguma audioguias aplicações não é com língua gestual com audiodescrição materiais táteis mas são são muito poucos e no resto do país também não deixa de ser houve grandes grandes desenvolvimentos nos últimos anos mas e é muito bom e celebrámos todos eles sempre que tomamos conhecimento é mais um passo que se dá mas se considerarmos aquilo que é oferta cultural em Portugal no país continua a ser muito pouco depois uma outra coisa que eu penso que devemos agora pensar concretamente a propósito da situação criada pelo coronavírus é que muitos dos materiais disponíveis para as pessoas com deficiência são materiais em que se toca podem ser audioguias podem ser maquetas táteis podem ser até brochuras com brail ou ampliado etc ou os guias com pictogramas etc e acho que este será um pormenor mas pormenor nosso sentido do desvalorizar é uma questão que deverá ser bem pensada em relação ao regresso com certeza Maria essa questão foi uma das até perguntas que surgiram na semana passada nós tivemos aqui a semana dos museus da UFPEL também e a nossa semana também foi com bastante discussões acerca do tema que era diversidade e inclusão e nós também utilizamos essa plataforma e uma das questões que surgiu foi justamente essa dentro das questões de inclusão a gente fala muito de tocar nas peças de como aproximar esse público e agora como que vai ser isso pós pandemia e aí a gente comentava exatamente que não se tem ainda um manual sobre como se fazer isso agora a gente vai ter que redescobrir essas novas ações a gente está com um boom de perguntas Maria vamos lá vamos fazendo essa mediação eu não consigo acompanhar obrigada Desiree então a Consuelo a Consuelo Barbo pergunta trabalho com inclusão de pessoas com deficiência na produção de obras de artes cênicas gostaria de saber se a professora tem alguma reflexão sobre se já é se já é complexa a acessibilidade aos espaços para pessoas com deficiência como público o quanto a visibilidade desse tipo de produção é vetada social e institucionalmente Maria vamos fazer o seguinte eu faço um bloquinho com três perguntas e tu pode ser pode ser sim ok deixa a pessoa esclarecer desculpa Desiree em relação a esta primeira pergunta tem a ver com obras de artes cênicas ou seja espetáculos é isso isso exato depois depois aqui a pergunta da Lívia Mota que é uma das nossas palestrantes também referência no nosso país a Lívia pergunta então muito boas considerações como aproximar mais o acervo dos museus dos diferentes públicos vou ler uma pergunta aqui do facebook também Ari Ariane Polizel pergunta como vocês estimulam as escolas na frequência ou mesmo a formação de público e aí fechamos esse primeiro bloco Ok muito obrigada por estas perguntas dizer primeiro a Confuelo em relação aos espetáculos aqui ainda a nossa experiência é limitada em Portugal mas aqueles passos que investem no acesso aos espetáculos peças de teatro de dança etc fazem-no de uma forma regular ou seja são poucos mas existe uma oferta bastante sólida neste momento o que permitiu também alguns destes passos como referiu o Teatro Nacional Dona Maria II de agora que tiveram que transitar para o online poder oferecer também o registro destas peças com língua gestual com interpretação em língua gestual e com audiodescrição nos dias em que podíamos estar fisicamente nos teatros temos em Portugal a experiência das peças que incluem por exemplo a audiodescrição em que antes do espetáculo uma hora antes o grupo reúne-se para fazer o chamado reconhecimento do palco e podem e lá está agora como é que vai ser no futuro vamos ver mas o grupo reunia-se uma hora antes para poder tocar no cenário conhecê-lo nos figurinos ouvir a voz dos atores e começar a distinguir os personagens e sabemos também que pessoas que não têm uma deficiência visual mas que não veem muito bem devido à sua idade provavelmente também aproveitam deste tipo de serviço de oferta de recurso aliás sabemos muito bem que em geral quando nos preocupamos isto é um lugar comum quase em geral quando nos preocupamos com a inclusão das pessoas com deficiência quando tomamos medidas no sentido de criar condições de acesso normalmente criamos condições de acesso para muitas outras pessoas e a experiência torna-se mais rica para muitas outras pessoas em Portugal são estas as duas grandes áreas em que se tem trabalhado na área do teatro e da dança a audiodescrição e a língua gestual portuguesa que também devo dizer inspirados no Brasil e no carnaval no desfile de carnaval as marchas de Lisboa que é também um momento único de celebração dos santos na capital as marchas que é também uma espécie de desfile desde 2016 inspirados mais uma vez no vosso carnaval passaram a ter a audiodescrição depois aconteceu também com o festival da Eurovisão afinal aqui em Portugal já teve a audiodescrição concertos começam a ter interpretação em língua gestual é uma coisa ainda muito rara aqui mas começa e portanto são experiências que temos até agora em relação à aproximação das pessoas ou ao servo dos museus não sei se a minha resposta vai parecer simplista mas é com histórias é com histórias muito antes ou não é muito antes em vez de nos limitarmos a descrever coisas temos uma pintura por exemplo e aqui nos diz que temos uma mulher sentada desta forma que veste isto aquilo que aquilo que nós quem vê já vê não vou falar das pessoas com deficiência visual que precisam da audiodescrição mas quem vê já vê e portanto aquilo que o museu partilha não é mais do que aquilo que a pessoa já vê é muito mais importante para conseguirmos chegar a pessoas diferentes procurar as histórias por trás sempre que visitei uma exposição onde antes de entrarem nestas tecnicalidades todas quer que fosse um museu de arqueologia ou museu de arte pintura escultura sempre que me contaram histórias eu fiquei completamente agarrada e são coisas também que não não me esqueci são coisas que me ficam portanto é uma coisa humana não é? sempre nos relacionamos contando histórias é isso que nos que nos junta de alguma forma que nos em relação às escolas há uma há um grande trabalho um grande esforço que se faz da parte dos museus no sentido museus e teatros também no sentido de criar pacotes oferta muito direcionada a anos diferentes de escolaridade etc em Portugal aquilo que se sente muitas vezes é que os professores pela natureza também do seu trabalho por aquilo que eles próprios têm que fazer e não irão muito além daquilo que a instituição cultural lhes vai preparar portanto muitas vezes o ideal seria que os dois lados colaborassem de alguma forma mas são poucos os professores que têm o interesse ou a capacidade de trabalhar desta forma portanto há apresentações vários passos fazem a sua apresentação de programação concretamente para as escolas no início do ano convidam os professores às vezes há um beberete também é uma coisa importante este tipo de convívio e apresentam o que tem sido pensado para as escolas lamentando muitas vezes quem trabalha numa instituição cultural que os professores não vão um bocadinho além daquilo que é preparado agora temos também que considerar qual é o tipo de experiência que as crianças têm nestes espaços que são muito diversas desde aqueles onde ainda se lhes dizem não corras não grites não falas alto não toques há outros há outro tipo de experiência que é muito mais acolhedora muito mais participativa há de tudo bom vamos em frente que não para de chegar a pergunta por todos os canais desde a plataforma que dá o PEL ao Facebook e ao meu WhatsApp vamos lá então a Tatiane Rodrigues comenta então palestra excelente da professora Maria que nos faz enfetir de como devemos nos comunicar estamos cada vez mais nos mecanizando na linguagem fria e acadêmica e esquecemos que a língua é um instrumento de aproximação e afetividade Andréia Costa da UFRJ escola escola é isso excelente apresentação qual o papel da educação museal para o alcance dos objetivos apontados ao longo da sua fala qual o status dos educadores museais nas instituições portuguesas então a Andréia pelo que eu entendi aqui é do museu nacional que pertence ao UFRJ e docente da escola de museologia da Unirio Andréia Paiva excelentes reflexões parabéns aos envolvidos eu coloquei aqui Maria tomei a liberdade de colocar aqui no bate-papo o link do teu blog então o pessoal que quiser acessar os artigos da Maria também o link do blog já está aqui no bate-papo também vamos disponibilizar depois no facebook da rede de museus super aconselho a leitura é de fato uma leitura que nos faz refletir bastante é uma excelente referência e aí então me chegou também uma pergunta da Aparecida Leite que também nos acompanha aqui então ela pergunta quais os principais recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual nos museus em Portugal e aí temos outra pergunta para finalizar esse bloco que é da Beth que chega pelo facebook que pergunta geralmente as pessoas com deficiência que procuram os serviços acessíveis culturais são sempre os mesmos como mudar essa realidade eles não se sentem seguros ou não conhecem o suficiente ainda por falta de divulgação muito bem adorai esta última já algumas vezes já abordei com alguns colegas mas vamos pelo início sim sobre o comentário acho que o primeiro era da Andreia não é só posso concordar não é se não percebemos que a linguagem recentemente em um debate que tivemos aqui através da acesso à cultura estávamos a falar também do facto de limitarmos a comunicação aquilo que é a palavra a linguagem oral ou escrita que é a da maioria das pessoas e de alguma forma desvalorizamos ou ignoramos se quiserem outro tipo de comunicação ou ficamos estranhamos e logo criamos uma barreira sem mesmo com aquela palavra dita alguém a diz de outra forma e logo nós bloqueamos porque é outra coisa vou dar-vos um exemplo com o início desta situação a acesso à cultura convidou uma série de colegas para as quartas-feiras à noite juntos como comunidade nós irmos acompanhando a situação e a reflexão dos nossos colegas em relação ao futuro médio e longo em todas estas quartas-feiras e convido-vos esta quarta-feira será a última com uma colega muito inteligente a Ana Terceira Xavier da Ilha da Madeira é às nove horas de Portugal portanto no vosso caso serão às cinco e o link está no nosso website o ciclo de conversas chama-se Em Que Pensas praticamente em todas estas conversas desde o início de abril dia um de abril tínhamos connosco um colega bailarino que tem paralisia cerebral e não colocava todas as suas perguntas por escrito porque para quem não conhece é mais difícil de eu compreender na última a penúltima aliás a conversa da semana passada foi com o ensinador com quem ele trabalha com frequência e começando a abordar essa questão da linguagem que não é só uma não se exprime de uma forma concreta e que as palavras podem ser bonitas de uma outra forma na boca de pessoas diferentes este nosso colega foi a primeira vez que ligou o microfone e quis intervir oralmente não colocou o seu comentário por escrito e quase que amava de se eu chorar eu pensei que bom que bom depois de tantas semanas sentiu-se à vontade não é para nos confrontar se quiserem não é pessoas que eu já o conhecia mas outras pessoas o que é que ele disse vou fingir que percebi não é e foi foi um passo que se deu naquele nosso penúltimo debate que foi foi maravilhoso em relação a educação museal e o estatuto dos educadores em Portugal não sei se as notícias terão chegado ao Brasil provavelmente sim mas tivemos casos que nos provocaram enorme tristeza e revolta ao ver que instituições fortes do ponto de vista financeiro escolheram este momento para dispensar as pessoas que são o núcleo daquilo que o museu faz com o público em geral não há dúvida que durante muitos anos foram precisamente os serviços educativos em Portugal os únicos responsáveis por esta criação de uma relação verdadeira com as pessoas porque sempre que a ideia seria ver quem que nos quem que falta aqui com quem que não temos relação com quem mais a quem mais nos deveríamos aproximar era um assunto do serviço educativo e não da instituição no seu todo um dos grandes problemas mas independentemente disso foram tem sido os serviços educativos a desenvolver o tipo de trabalho necessário para se criarem outro tipo de pontes e para se abrirem outras portas neste momento então tornou-se ainda mais óbvia para as pessoas em geral não para nós que estamos no meio a sua precariedade e o facto de serem dispensáveis no momento em que são mais necessários do que sempre mas infelizmente em Portugal mas também no mundo devem ter visto também uma petição que circulou a nível internacional depois das primeiras notícias em relação à dispensa dos educadores no MoMA etc e portanto é também uma profissão que não é reconhecida há várias questões técnicas aqui que precisam de ser vistas mas mais do que isso mais do que legislar esta profissão etc as instituições culturais reconhecerem o valor que estas pessoas têm para aquilo que a instituição no seu todo procura fazer dentro da sociedade infelizmente ainda não estamos lá em relação ao tipo de oferta que existe para pessoas com deficiência visual em Portugal há alguns museus que têm materiais táteis poucos vou sempre dizer são poucos alguns até só os materiais saem quando há uma visita de grupo não estão em permanência não é? para quando uma pessoa lhe apetecer ir ao museu portanto há materiais táteis há reproduções em relevo já começa a ver também impressões em 3D há espaços com audiodescrição ou gravada no audioguia ou feita ao vivo e também no caso de museus de arte criam-se também percursos dentro do museu que envolvam obras que podem ser tocadas portanto algumas posições têm um folheto em brailo ampliado e tivemos uma se não me engano uma experiência mais completa digamos assim em 2018 tivemos no museu na fundação a exposição ver com outros olhos era um projeto de fotografia os participantes tinham deficiência visual era um projeto de um movimento de expressão fotográfica uma associação portuguesa cultural e depois o resultado deste projeto desta oficina de fotografia foi apresentado as fotografias foram apresentadas na fundação Clube Enquiar a sala de exposições tinha guias produtáteis é ainda muito raro encontrar isso em Portugal o museu da comunidade da conselha da batalha e o museu de ilheria que eu saiba são os únicos dois que têm e depois como se tratava de uma exposição de fotografia todas as fotografias tinham também reprodução em relevo e audiodiscreção foi até agora a exposição mais completa no sentido de criar autonomia para as pessoas com deficiência visual sendo que os próprios artistas eram pessoas com deficiência visual a última questão são sempre os mesmos mas isto não é só com as pessoas com deficiência é com tudo se formos a determinados passos veremos sempre as mesmas pessoas é a grande angústia de muitos dos nossos colegas o que eu penso sobre isso primeiro qualquer relação entre pessoas leva tempo temos que estar seguros ou de nos sentirmos confiantes em relação a outra pessoa que quer mesmo investir nesta relação que vale a pena investir nesta relação portanto não é só se lembrando o dia mundial da pessoa com deficiência no dia 3 de dezembro que se cria esta relação nem sequer se fica a saber ou então há um bombardeamento de atividades que ninguém consegue acompanhar tem que ser um trabalho começo primeiro pelo nosso lado de quem trabalha numa instituição cultural um trabalho contínuo sério honesto permanente que garanta como disse no início a qualidade dos serviços que se prestam não é o melhor do que nada depois um trabalho de aproximação não podemos pensar que porque enviamos os e-mails a informar os e-mails chegam às pessoas ou as associações que representam as pessoas com deficiência e têm capacidade de os fazer circular portanto este é o nosso lado assumirmos as nossas responsabilidades em relação a isso o outro lado é das próprias pessoas com deficiência se quem nunca teve acesso a certos espaços nem sequer sabe que estes espaços existem sem dúvida portanto há um trabalho aí a fazer para as pessoas ficarem conscientes da existência dos espaços e da sua oferta esperamos que o nosso website de cultura acessível contribui de alguma forma para que isto aconteça mas tem que ser exigentes também é do lado deles também não é? chegas a um espaço não é acessível faz a reclamação por favor faz porque assim nós muitas vezes falamos com os nossos colegas pessoas com deficiência mas nunca vêm ou então não reclamaram e isto serve-nos não é? para ficarmos descansados dizer não há nada a fazer está tudo bem não é? não está tudo bem portanto tem que ser um trabalho conjunto não é? um esforço conjunto para conseguirmos dar mais alguns passos à frente tem a ver a oferta mas tem que haver a procura também lembro-me há uns meses uma colega com deficiência visual partilhou um post no Facebook sobre uma visita no museu na Inglaterra com a descrição e disse ah que bom isso aqui também acontece e eu disse mas acontece e tu nunca vens não é muito não é todos os museus mas há vários e não são museus e não são museus de um certo tipo não é? porque temos que ter também noção de outra coisa só porque uma coisa acontece não significa que as pessoas com deficiência têm que gostar dela como qualquer outra pessoa temos que ter escolha temos que ter opções mas havendo várias opções vários tipos de cultura mais popular mais erudita arte música teatro escultura etc não é? havendo tanta como é que nunca vemos esta pessoa que lamenta não é? ou que realça aquilo que se faz no estrangeiro não é? portanto sinto mesmo que tem que ser um trabalho conjunto senão não vamos lá chegar tão depressa Maria vou fazer as três últimas perguntas então para finalizar tá? a Márcia que depois da sua lúcida palestra professora Maria começarei a me aventurar nas visitas às plataformas digitais dos museus que não me atraíam até agora apesar da minha formação em história pela impessoalidade da linguagem comunicacional iniciarei esta nova atividade com certeza pelas visitas aos museus portugueses muito obrigada pelo privilégio de tua humanidade abraços aí depois chegou uma pergunta via facebook da Lia perguntando por que as pessoas que trabalham dentro dos museus são tratadas como não público o que era muito comum no século passado vem mudando mas um problema ainda persiste pessoas que estão todos os dias nestes espaços mas não acreditam que podem se apropriar desse espaço e aí ela fala que ela se refere principalmente aos profissionais que atuam na segurança ou que cuidam da limpeza dos museus a última pergunta então depois que eu tenho aqui é do Leandro que também é uma pessoa com deficiência visual que é aqui da nossa instituição da UFPEL é mestrando em memória e patrimônio e também trabalha com consultoria em acessibilidade tá o Leandro fala então quero agradecer a Maria pelas palavras muito interessante gostei bastante da apresentação e quero perguntar sobre a consultoria para o desenvolvimento de recursos de acessibilidade eu como pessoa cega já me deparei com recursos inadequados em várias instituições e já percebi que recursos muito mais simples poderiam ter resultado melhor o que ela tem a falar sobre isso aí ele faz um comentário sobre a fala que estava fazendo agora as pessoas com deficiência muitas vezes se deparam com recursos mal planejados improvisados e isso faz a experiência não ser tão boa que acaba resultando no não retorno à instituição e aí com isso eu fecho então as nossas perguntas para ti Maria muito obrigada também por estas perguntas bem eu poderia ficar aqui até é muito bom estar convosco mais uma vez obrigada é de fato eu acho que ficaríamos todos aqui até horas e horas de fato é um assunto que não se esgota né a gente tem muito a discutir ainda muito a refletir ainda então é proporcionar pela frente né exato proporcionar esses espaços é com certeza muito gratificante a primeira questão desculpa não me lembro do nome da colega que colocou Márcia terá sido a Márcia falou das visitas ali aos museus né depois essa questão do porquê que entra ali ali sim ali que perguntou porquê que é o público porquê que as pessoas que trabalham no museu não são consideradas público e referiu-se concretamente também a algumas profissões esta para mim tem sido uma questão muito presente e claramente uma questão de gestão central de gestão numa instituição cultural e depois se quiserem associada ao marketing ou seja no marketing quando falamos em público salvo falamos de públicos internos e de públicos externos começa-se sempre pelo público interno e a Lia tem muita razão quando diz que muitas pessoas não são reconhecidas a sua presença nos espaços culturais não é reconhecida e por consequência também não se sintam que sejam delas vão lá fazer o serviço e vão-se embora concretamente em relação às profissões que a Lia referiu quem faz vigilância ou segurança ou limpeza eu tive experiências maravilhosas com vigilantes aqui em Portugal quando provavelmente estão muito aborrecidos a fazer o que tem que fazer e começam a conversar com o público e as duas vezes que fiquei assim a ouvir discretamente a conversa sabiam de tudo o que eu tinha acabado de ouvir numa visita guiada o vigilante estava numa conversa de um a um com uma senhora e sabia tudo disse tudo corretamente não é? não passou informação falsa também no meu blog se fizeram uma pesquisa tenho escrito uma ou duas vezes sobre esta questão concreta dos vigilantes e mais recentemente acho que o MoMA no seu website tem visitas guiadas pelos seus vigilantes provavelmente quando ainda os valorizava não é? não sei se como será agora e vale a pena ouvi-los e há artigos há várias coisas ainda não se pensa tanto nas pessoas que fazem a limpeza mas sei que no dia mundial dos museus o museu clubequian aqui em Lisboa o dia 18 teve várias histórias no Instagram com pessoas que trabalham na equipa em várias posições inclusivamente estas da vigilância e da limpeza em que as pessoas falavam do trabalho que fazem naquele museu da sua relação com determinadas obras de arte eu acho que um gestor cultural inteligente começava por isso começava pelo público interno e assim melhorava provavelmente muito também a sua relação com o público externo a segunda questão tinha a ver com a consultoria e os recursos disponíveis e o Leandro tem toda a razão e é por isso que eu disse no início que um dos princípios que orientam o nosso trabalho é o não aceitar o melhor do que nada não é feito sempre de forma consciente as pessoas acham que estão a fazer o seu melhor esquecem-se de pedir a opinião de quem está habilitado está habilitado para dar e isto é um problema porque realmente depois as pessoas até se podem deslocar até podem investir tempo no mínimo para ir a um espaço e depois o que encontram é completamente desadequado e portanto um grupo consultor dentro de qualquer instituição cultural para testar ideias materiais etc é fundamental e deveria existir se não for um grupo dentro que poderia fazer mais sentido há vários consultores externos e as pessoas têm que os procurar para garantir que fazem que aquilo que produzem é adequado e vai ao encontro das necessidades e trata as pessoas com dignidade e com respeito e acho que é isso Oi Maria olha tenho que te agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar conosco aqui como a gente já comentou a gente poderia ficar horas aqui explanando sobre o tema mas eu acho que nesse primeiro momento damos por encerradas as perguntas ainda estão chegando várias perguntas mas a gente não tem como dar conta de todas mas a gente tem uma semana inteira ainda para discutir as várias áreas vários contextos de acessibilidade então eu peço que o pessoal compreenda o nosso tempo limitado mas que nós possamos ainda seguir essa discussão ao longo da semana em nome da comissão organizadora Maria te agradeço e tua disponibilidade de estar conosco nessa tarde barra amanhã para nós é uma honra poder te ouvir estar contigo ficarmos mais próximos tão longe tão perto ao mesmo tempo como a gente fala no nosso projeto da Proreitoria de Extensão e Cultura então fica aqui a nossa gratidão o nosso carinho e admiração pelo teu trabalho pela tua pessoa muito obrigada por estar conosco aqui muito obrigada eu o carinho e a admiração e o respeito são mútuos já o sabes em relação a ti em relação a outros colegas cujos nomes vi no programa agradeço imenso todas as perguntas e a atenção se houver alguma pergunta mesmo muito importante que alguém queira fazer eu deixei o meu e-mail portanto se quiserem escrever ou via Facebook terei todo o gosto em responder muito obrigada por tudo foi mesmo um prazer muito obrigada a nós Maria então pessoal dando o segmento para a nossa super programação da semana hoje ainda a gente tem mais uma palestra ao final da tarde com a Marilene Costa que vai ser sobre audiovisual com acessibilidade a importância de incluir e ampliar o público então hoje segunda-feira às 18 horas nos encontramos nas mesmas plataformas então aqui pelo webconf e pela trans...